As festas do Santo Cristo Nos lábios há orações Chora de fé São Miguel No campo de São Francisco Parece que o céu baixou Oferecendo ao bom povo A luz que Deus lhe doeu Oferecendo ao bom povo A luz que Deus lhe doeu Santo Cristo dos milagres Cura-me a perna quebrada Cura-me o braço partido Zela pela terra amanhada Santo Cristo dos milagres A nossa terra abençoa Não termas o nosso chão Que esta gente é já muito boa Com sagrada imagem Já fez o giro do costume Nos olhos tremula a esperança Nos corações árbolio Nos olhos tremula a esperança Nos corações árbolio Repentam num ar pergões São rivas, são reveçados A mim já caiu um prau As vonses vão-se calando As vonses vão-se calando Remando para casa vamos A das ao meu Santo Cristo Prova-me o que a te esperamos A das ao meu Santo Cristo Prova-me o que a te esperamos Santo Cristo dos milagres Cura-me a perna quebrada Cura-me o braço partido Zela pela terra amanhada Santo Cristo dos milagres A nossa terra abençoa Não termas o nosso chão Que esta gente é gente boa Santo Cristo dos milagres Cura-me a perna quebrada Cura-me o braço partido Cura-me o braço partido Zela pela terra amanhada Santo Cristo dos milagres A nossa terra abençoa Não termas o nosso chão Que esta gente é gente boa Música Música